Quando Lucas e eu vimos a casa pela primeira vez, parecia um sonho se tornando realidade. Éramos recém-casados, ansiosos para começar nossa vida juntos, e quando a grande casa vitoriana apareceu em leilão, não pudemos resistir. A casa era linda de um jeito assombrado, com uma glória desbotada, cheia de torres e comeiras, com eras subindo pelas paredes de pedra rachadas. Claro, precisava de reparos, se a maioria das casas antigas precisa, mas éramos jovens e cheios de energia, prontos para torná-la nossa. O porão era a última coisa que planejávamos enfrentar. Era inacabado, escuro e úmido, o ar espesso com o cheiro de mofo e outra coisa, algo acre que ardia na minha garganta. Mas estávamos determinados a transformá-lo em um espaço habitável, talvez uma sala aconchegante ou um quarto de jogos. Algo para equilibrar a atmosfera sombria da casa. Não foi até começarmos as reformas que encontramos a porta. Ela estava escondida atrás de camadas de drywall velho, tijolos dispostos em um arco rústico. Lucas foi o primeiro a avistá-la enquanto arrancava os painéis amarelados, seu martelo tilintando contra a superfície dura por baixo. Ele me chamou, com os olhos brilhando de excitação. Há algo aqui atrás, ele disse, batendo nos tijolos com o cabo do martelo. Eles soaram ocos. A curiosidade superou a cautela, e decidimos abrir caminho. Os tijolos desmoronaram facilmente, como se tivessem sido colocados às pressas. Atrás deles havia uma porta, pequena e estreita, levando a um quarto apertado, não maior do que um closet. O ar dentro estava parado, espesso com o cheiro de poeira e decadência. O quarto estava cheio de móveis antigos e desparelhados, uma poltrona com a almofada rasgada, uma pequena mesa com uma perna mais curta que as outras, e um guarda-roupa com as portas pendendo tortas nas dobradiças. Mas foi o retrato que chamou minha atenção e tirou meu fôlego. Era uma tela antiga pintada a óleo, colocada em uma moldura pesada e ornamentada. O homem no retrato era alto e magro, com pele pálida e olhos profundos que pareciam segui-lo onde quer que você estivesse. Seu rosto era afiado, quase cadavérico, com um toque de escárnio nos lábios, como se soubesse de algo que você não sabia. Mas eram os olhos dele que mais me perturbavam, se escuros, penetrantes, como se pudessem ver diretamente em sua alma. Isso vai para o sótão, eu disse, tentando afastar o calafrio que havia se instalado em mim. Lucas apenas riu. Não seja tão dramática. É só uma pintura. Mas ele não discutiu quando insisti em tirá-la do porão. Colocamos no canto mais distante do sótão, escondida sob um lençol empoeirado, e tentamos esquecê-la. Mas não demorou muito para os sonhos começarem. Tudo começou com Lucas acordando no meio da noite, encharcado de suor, respirando com dificuldade e com os olhos arregalados de terror. A princípio, ele não me dizia o que estava errado, descartando como um pesadelo, mas eu podia ver o medo em seus olhos. Finalmente, uma noite, ele desabou. É ele, sussurrou, sua voz tremendo. O homem do retrato. Ele está, e ele está em pé ao pé da nossa cama. Senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Lucas, é só um pesadelo. Não é real. Mas noite após noite, os sonhos pioraram. Ele acordava gritando, com os olhos arregalados de terror, agarrando-se a mim como um homem que se afoga. Ele dizia que o homem estava se aproximando, seus olhos fixos nos de Lucas, sua mão estendida como se estivesse tentando alcançá-lo. Eu posso senti-lo, Lucas sussurrava no escuro, sua voz rouca. Eu posso senti-lo me observando, mesmo quando estou acordado. Tentei confortá-lo, mas havia um medo crescente dentro de mim também, uma sensação incômoda de que algo estava terrivelmente errado. Então os ruídos começaram. Era um som fraco no começo, como o movimento de ratos ou o ranger de madeira velha. Mas com o passar das noites, ele ficou mais alto, mais distinto. Era um arranhar, como unhas na pedra, vindo das profundezas das paredes do porão. Tentei ignorá-lo, dizendo a mim mesma que era apenas a casa se acomodando, mas o barulho era implacável, sempre lá, na beira da audição, desgastando meus nervos. Lucas se tornou cada vez mais recluso, seu rosto pálido e abatido, com olheiras profundas sob os olhos. Ele passava a maior parte do tempo no porão, obcecado com as reformas, embora o progresso fosse lento e errático. Ele raramente dormia, e quando dormia, os pesadelos voltavam com vingança. Uma noite, acordei e descobri que ele não estava na cama. A casa estava estranhamente silenciosa, o único som era o leve arranhar vindo do porão. Desci as escadas sorrateiramente, com o coração acelerado, e encontrei a porta do porão ligeiramente. A luz da lanterna de Lucas tremulava abaixo, lançando sombras longas e vacilantes pelas escadas. Lucas, chamei suavemente, mas não houve resposta. Desci as escadas devagar, o ar ficando mais frio a cada passo. O som de arranhões estava mais alto agora, quase frenético, vindo de trás da porta de tijolos que havíamos descoberto. Lucas estava em pé diante dela, de costas para mim, com o feixe de luz fixo na parede. Eu posso ouvi-lo, Lucas sussurrou, sem se virar. Ele está atrás da parede. Ele quer sair. Meu sangue gelou. Lucas, precisamos sair daqui. Agora. Ele se virou para mim, e recuei em horror. Seus olhos estavam selvagens, injetados de sangue, cheios de uma loucura que eu nunca tinha visto antes. Suas mãos tremiam, os nós dos dedos brancos enquanto ele segurava o martelo. Nós não podemos sair, ele disse, a voz mal passando de um sussurro. Ele não vai nos deixar. Antes que eu pudesse reagir, ele bateu com o martelo na parede. Os tijolos desmoronaram facilmente, como antes, revelando a estreita porta por trás deles. O arranhar intensificou-se, mais alto agora, mais desesperado, como se algo do outro lado estivesse tentando rasgar o caminho para fora. Pare, deu gritei, mas Lucas estava além da razão. Ele estava arrancando os tijolos com as próprias mãos agora, seus dedos sangrando, sua respiração entrecortada e ofegante. Finalmente, o último dos tijolos caiu, revelando o quarto apertado por trás deles. Estava exatamente como o havíamos deixado, cheio de móveis antigos empoeirados e o cheiro opressor de decadência. Mas agora, o retrato estava de volta, apoiado contra a parede oposta, os olhos do homem fixos em nós, seus lábios torcidos em um sorriso cínico. Lucas cambaleou para trás, deixando cair o martelo, seu rosto pálido de horror. Não, e não, isso não pode ser. E então o arranhar parou. O ar ficou denso com o silêncio, pesado e opressor, pressionando-nos de todos os lados. Eu podia sentir meu coração batendo forte no peito, minha respiração saindo em suspiros curtos. Precisamos ir, sussurrei, agarrando o braço de Lucas. Precisamos sair daqui. Mas quando nos viramos para sair, a porta do porão bateu com um estrondo ensurdecedor. A luz piscou e morreu, nos mergulhando na escuridão. Lucas tentou abrir a porta, mas ela não se mexia. O arranhar começou novamente, mais alto agora, mais próximo. Estava vindo das paredes, do chão, do teto, de todos os lados, como se a própria casa estivesse viva, e estivesse se fechando sobre nós. Ajude-me. Lucas gritou, batendo na porta, mas não houve resposta, apenas o arranhar implacável, crescendo mais alto, mais frenético. E então, na escuridão, eu os vi, só olhos, centenas deles, brilhando fracamente, olhando para nós das paredes. Eram os mesmos olhos do retrato, frios e penetrantes, observando-nos, aproximando-se. Lucas, eu sussurrei, minha voz trêmula, mas ele já estava perdido, seu corpo pressionado contra a porta, como se tentasse atravessá-la. O arranhar ficou mais alto, agora ensurdecedor, e eu percebi com um pavor frio que não vinha das paredes. Estava vindo de dentro do quarto, dos cantos escuros onde os móveis estavam empilhados. E então, os móveis começaram a se mover. A poltrona rangiu enquanto deslizava pelo chão, o guarda-roupa gemeu enquanto tombava para a frente, e a mesa raspou contra a pedra, aproximando-se. E das sombras, pude ver os contornos tenos de figuras, formas magras e retorcidas rastejando para fora de trás dos móveis, seus olhos brilhando fracamente na escuridão. Lucas, eu gritei, mas ele já havia se ido, seu corpo mole e sem vida no chão, seus olhos arregalados, olhando para o nada. As figuras se aproximaram, seus olhos fixos em mim, suas mãos estendendo-se, frias e úmidas, suas unhas afiadas contra a minha pele. Eu gritei, mas não havia ninguém para me ouvir, ninguém para ajudar. E então, enquanto as mãos frias se fechavam ao redor da minha garganta, o retrato caiu da parede, estilhaçando-se no chão. O rosto do homem não estava mais zombando, se ele estava sorrindo, um sorriso cruel e satisfeito. A última coisa que vi antes de a escuridão me tomar foi o homem no retrato, seus olhos brilhando com uma luz fria e maligna, como se ele finalmente tivesse reivindicado o que estava esperando. Nós nunca mais fomos vistos. Quando os novos proprietários se mudaram alguns meses depois, encontraram o porão selado com tijolos, exatamente como o havíamos deixado. Eles nunca ouviram o arranhar, nunca viram os olhos. Mas o retrato permanece, escondido no sótão, esperando por suas próximas vítimas, seus olhos seguindo-os, observando, sempre observando. E em algum lugar, nos cantos escuros daquela velha casa, o arranhar continua, um som fraco e desesperado que ninguém pode ouvir, mas que todos podem sentir. Era para ser apenas mais uma aventura de verão suma desculpa para escapar da cidade, aproveitar o sol e desfrutar da liberdade de uma praia remota com um grupo de amigos. O tipo de viagem em que você pode deixar suas preocupações para trás e se perder na simplicidade da natureza. Mais nada naquele verão aconteceu como esperávamos. O que encontramos naquela praia isolada era algo antigo, algo malévolo, e só agora consegui reunir coragem para escrever sobre isso. Éramos cinco, Deu, Júlia, Mark, Lisa e Andrew. Éramos amigos desde a faculdade, unidos por um amor pela exploração e um ceticismo compartilhado sobre o sobrenatural. Então, quando Mark sugeriu que visitássemos a praia conhecida por seus desaparecimentos misteriosos, todos rimos e encaramos como um desafio assustador e divertido. Afinal, quem ainda acredita em histórias de fantasmas? A praia ficava fora dos caminhos habituais, escondida ao longo de uma faixa remota de litoral, longe dos pontos turísticos comuns. Tivemos que caminhar por uma densa floresta para chegar lá, seguindo uma trilha quase invisível que parecia ficar cada vez mais tênue quanto mais avançávamos. Era como se a própria floresta não quisesse que encontrássemos a praia. Quando finalmente emergimos das árvores, a vista que nos recebeu era de tirar o fôlego essa areia dourada se estendendo por quilômetros, as ondas quebrando suavemente na costa, e nenhuma alma à vista. Era perfeito, intocado pelas armadilhas da vida moderna. Mas havia algo mais, algo que não conseguíamos identificar. Uma sensação que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Linda, não é? Disse Júlia, sombreando os olhos enquanto olhava para o horizonte. É, respondi, forçando um sorriso. Lugar perfeito para relaxar. Montamos nossas tendas logo além das dunas, perto o suficiente da água para desfrutar da vista, mas longe o bastante para evitar a maré. Já era meio da tarde quando nos acomodamos, e o sol estava alto no céu, projetando longas sombras sobre a areia. Mark, sempre o aventureiro, foi o primeiro a mencionar a lenda. Então, quem está pronto para caçar fantasmas? Lisa revirou os olhos. Não existem fantasmas, Mark. Apenas histórias inventadas para assustar turistas. Talvez, ele sorriu, mas ainda assim devemos investigar. Quem sabe? Podemos encontrar algo interessante. Concordamos, principalmente por um senso de aventura e um desejo de provar que a lenda não passava de folclore local. Afinal, as pessoas não desaparecem no ar, certo? Deve haver uma explicação racional para os desaparecimentos. Passamos a tarde explorando a praia, vagando ao longo da costa e vasculhando as dunas. Foi Julia que encontrou a primeira pistas uma mochila desbotada, meio enterrada na areia. Parecia velha, o tecido desgastado e esfarrapado, como se estivesse lá há anos. Dentro, encontramos apenas areia e algumas conchas, mas a visão foi perturbadora. Alguém a deixou para trás, alguém que nunca voltou para buscá-la. Provavelmente apenas um campista que a esqueceu, disse Andrew, mas havia um tom na sua voz que sugeria que ele mesmo não acreditava em suas palavras. Continuamos, e à medida que o dia avançava, encontramos mais vestígios um par de óculos de sol antigos, uma toalha desbotada pelo sol, uma única sandália. Todos meio enterrados, como se a praia estivesse lentamente engolindo-os. E então, havia os símbolos. Lisa foi a primeira a avistar um, entalhado em um pedaço de madeira que havia sido levado para a praia. Era um desenho estranho, quase como uma espiral, mas com bordas irregulares, as linhas profundas e precisas. Nenhum de nós conseguiu decifrá-lo. O que você acha que significa? Perguntou Julia, traçando o entalhe com o dedo. Não faço ideia, disse Mark, franzindo a testa. Talvez seja algum tipo de marca tribal? Ou um aviso, murmurei, mais para mim do que para qualquer um. Encontramos mais símbolos enquanto continuávamos nossa busca, cada um entalhado em madeira a deriva ou gravado nas rochas ao longo da costa. Todos compartilhavam o mesmo design inquietante, e cada vez que encontrávamos um, a sensação de desconforto aumentava. Era como se a própria praia estivesse tentando nos dizer algo, algo que não queríamos ouvir. Quando o sol começou a se pôr, todos estávamos nervosos. O ar parecia ficar mais pesado, a brisa carregando consigo um som tênue que nenhum de nós conseguia identificar. Era como um sussurro, bem no limite da audição, levado pelo vento e misturando-se com o farfalhar das dunas. Vocês estão ouvindo isso? Perguntou Andrew, sua voz mal acima de um sussurro. Ouvindo o quê? Respondeu Lisa, seus olhos se movendo nervosamente ao redor. Os sussurros, ele disse, seu rosto pálido. É como, e como se alguém estivesse tentando falar conosco. Todos nós ficamos em silêncio, esforçando-nos para ouvir. E então, eu também ouvisse um som suave, murmurante, como vozes carregadas pelo vento, logo além das dunas. Era tênue, quase imperceptível, mas inconfundível. E estava ficando mais alto. Devemos voltar para o acampamento, disse Julia, sua voz tremendo. Isso não é mais divertido. Nenhum de nós discutiu. Viramos e apressamos nossos passos de volta para as tendas, mas à medida que nos movíamos, os sussurros pareciam nos seguir, ficando mais altos a cada passo. O céu estava escurecendo, o sol mergulhando abaixo do horizonte, e com ele vieram as sombras longas, sombras que pareciam se mover por conta própria. Quando chegamos ao acampamento, encontramos tudo exatamente como havíamos deixado, mas a sensação de desconforto havia se transformado em medo absoluto. Os sussurros estavam ao nosso redor agora, um murmuro incessante que parecia vir da própria areia sob nossos pés. O que diabos está acontecendo? Perguntou Mark, sua bravata de antes completamente desaparecida. Eu não sei, eu disse, com o coração batendo forte no peito. Mas precisamos sair daqui. Agora. Rapidamente começamos a empacotar nossas coisas, jogando tudo dentro das mochilas com as mãos trêmulas. Mas à medida que trabalhávamos, os sussurros ficaram mais altos, mais insistentes. Era como se mil vozes estivessem falando ao mesmo tempo, suas palavras ininteligíveis, mas cheias de uma urgência desesperada. E então nós os vimos. Figuras sombrias, logo além das dunas, mal visíveis na luz que diminuía. A princípio, pensei que fossem truques da luz, mas à medida que os sussurros intensificavam, as figuras se tornaram mais claras, mais definidas. Eram altas, magras, seus corpos se movendo e tremeluzindo como sombras projetadas por um fogo morrendo. E estavam se movendo em nossa direção. Corram, que eu gritei, agarrando o braço de Júlia e puxando-a em direção à trilha que levava de volta à floresta. Corremos, disparando pela areia, as sombras nos seguindo, se aproximando a cada passo. Os sussurros eram ensurdecedores agora, uma cacofonia de vozes que parecia ecoar dentro do meu crânio, abafando todo o resto. Chegamos à beira da floresta, mas quando nos lançamos nas árvores, percebi que Mark não estava mais conosco. Parei bruscamente, olhando de volta para a praia. Mark, eu gritei, mas minha voz foi engolida pelos sussurros. Eu o vi, parado na areia, olhando para as figuras que o cercavam. Ele não se movia, nem parecia nos notar gritando por ele. As sombras se fecharam ao seu redor, suas formas se fundindo até se tornarem uma com a escuridão. E então ele se foi. Mark! Júlia gritou, mas eu a agarrei, puxando-a mais fundo na floresta. Não podemos ajudá-lo, eu disse, engasgando com as palavras. Temos que ir. Corremos, os sussurros nos seguindo, ficando mais fracos à medida que colocávamos distância entre nós e a praia. Mas o medo permaneceu, me corroendo, preenchendo-me com um pavor que eu não conseguia afastar. Não paramos até chegar ao carro, nossa respiração saindo em arquejos irregulares, nossos corpos tremendo de exaustão e terror. Fomos embora em silêncio, a praia desaparecendo na distância, mas a memória do que vimos grudou em nós como uma segunda pele. Nunca falamos sobre isso de novo, nem entre nós, nem para ninguém. Não havia nada que pudéssemos dizer, nada que fizesse sentido do que aconteceu. Mas mesmo agora, no silêncio da noite, eu ouço sussurros. Fracos e distantes, levados pelo vento, logo além do limite da audição. Eles estão me chamando de volta à praia, de volta ao lugar onde as sombras aguardam. E eu sei, lá no fundo, que um dia eu retornarei. Porque a praia não é apenas um lugar se é uma fome, uma malevolência que nunca nos deixará ir. E é apenas uma questão de tempo antes que ela nos reclame a todos.